Olá a todos, o meu nome é Francisco Velhena e antes de mais quero te dizer obrigado por estarem a dar-me alguma atenção. Também quero tranquilizar-vos que eu não sou nenhum youtuber, também não estou a tentar fazer nenhum canal de vídeos pessoais, mas hoje quis deixar um obrigado diferente. Ao contrário do que eu costumo fazer, costumo agradecer às pessoas por mensagem partilhada, por mensagem privada, através das redes sociais, mas desta vez quis partilhar a mensagem, quis que ela fosse mais generalista, até porque há pessoas a vim a querer deixar um obrigado e que não conheço. Ontem foi o evento da Vogue Fashion Design Out, que é um evento que ainda, nos dias de hoje, ainda causa alguma polêmica, e há opiniões bastante divergentes. Na minha opinião acho que o evento é fabuloso, acho que independente as pessoas terem ou não poder econômico para comprarem, ou independente dos estilos que as pessoas vestem, mais ousadas, menos ousadas, eu acho que todo evento em si é bonito, e vou dizer uma coisa que prefiro, 500 pessoas no evento da Vogue Fashion Design Out que se encontra pessoas numa greve ou multo-multo, fazer outras coisas quaisquer, sem qualquer importância ou relevância. A parte disso, ontem então foi o evento de uma forma especial para mim, porque a nível profissional estive ligado a uma das lojas do grupo onde atualmente trabalho, que é o grupo de Just Fashion, a quem eu quero deixar um enorme obrigado. Vocês são uma família fabulosa que me acolheu e que ainda hoje me acolhe. E então a loja, para mim, eu não sou de intrigas, foi das lojas com mais sex appeal, das lojas mais femininas do evento da Vogue Fashion Design Out, e não sou nada, a minha opinião, nada viciada, que é a loja de Elisabetta Franck, e que teve uma série de surpresas, desde uma violoncelista lindíssima, a um coquetéis preparados na hora, há surpresas, há... eu acho que toda a mobilidade dentro da loja foi sentida e vivida de uma forma muito intensa. Então quero deixar um obrigado a todas as pessoas que nos visitaram, a todos os amigos que aceitaram o convite para estarem presentes, e mesmo às pessoas que estiveram presentes, que eu não conheço, mas que tiveram, que nos brindaram e que nos honraram com a vossa visita. Isso para nós foi muito importante, para mim foi muito importante. Quero também deixar aqui um parênteses, eu não estou aqui a falar em nome da empresa, estou a falar em nome individual, ainda que deva, reforce, um obrigado muito grande ao grupo de Just Fashion. Quero deixar, eu não vou querer numerar nomes, até porque foi tanta gente que esteve presente na loja, que o mais certo é eu esquecer de algumas pessoas e eu não quero que isso aconteça. Mas se me permitem, vou deixar um obrigado a algumas pessoas que tiveram, que deram um incentivo diferente a que isto acontecesse. E então vou começar por agradecer à equipa da loja, obviamente, às Fernandetes. Desculpem, mas não resisti. Quero deixar um obrigado claramente às pessoas que estiveram presentes, a todas, não vou estar a referir nomes como disse. Quero deixar um obrigado muito, muito especial à Cláudia Jacques, que é uma pessoa que eu estimo e admiro imenso, já temos uma amizade de 10 ou 11 anos e continua a ser uma pessoa para mim que eu admiro muito e que foi, de facto, uma ajuda imprescindível. Alexandre Figueiredo, que também me apoiou, ao Fla Furtado. Então, a Ana Paula Carneiro fez 300 quilómetros de Lisboa para o Porto, aliás, de Porto para Lisboa, de Lisboa para o Porto, mas para estar presente no evento, assim como todos os outros nossos amigos que estiveram presentes. E por isso eu quero dizer obrigado. Eu acho que nós fizemos o evento acontecer, mas foram vocês que fizeram o evento. Valeu a pena. Até para o ano. Tchau. Tchau. Tchau.